Esse livro aqui é o livro que coloca qualquer cristão contra a parede. Ele tem um argumento tão bem posicionado, tão bíblico, tão forte, que você chega até a duvidar de 90% dos pastores que operam curas, que pregam a igreja, mas correm quando a questão é cura, é milagre, é sinais, é prodígios. E esse livro do T. L. Osborne, ele diz, não, você é o representante de Deus, em primeiro lugar. Você é o embaixador do céu, você é o responsável pela continuação da obra de Jesus Cristo aqui na Terra, juntamente com o Espírito Santo. Você é um co-Deus, é bem dizer isso. Deus se manifesta em você da mesma forma, sem tirar e sem colocar nada de como se manifestou em Jesus. Você é um Jesus dentro da Terra. Tem a mesma autoridade, né? Eles acreditam ali na mesma autoridade. Em cima desse livro, foi o R. R. Soares que desenvolveu, em cima desse livro aqui, ele desenvolveu como tomar posse da bênção. Que eu acho que o... Pronto, como tomar posse da bênção. E como tomar posse da bênção, o R. R. Soares deixa bem claro que óculos... Óculos. Um cristão que usa óculos, por exemplo, você pode... Observa aí, vê os cultos aí, veja os pastores, por mais que eles tenham deficiência, eles não querem usar óculos, não podem usar óculos. E o interessante, Diego, de tudo, é que esse livro aqui, olha, olha o nome do livro, né? Curaí, Enfermos e Psaidemônias. Só que essa capa gerou um grande problema. Vamos entender, vamos ver se vocês vão matar a minha charada agora. Auditório, Rufle e os Tambores. E vamos ver se vocês agora vão pegar o que eu vou falar pra vocês. Veja, qual é o título do livro, Antônio? Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E agora, a capa do livro, Antônio? Olha o cara de óculos. Caraca! É do... É paradoxal, velho, paradoxal. Cara, olha, é sério, velho, é sério, uma boa. Olha, não, é sério, cara, de verdade. É doido, é um negócio pra doido, vim. Isso aqui, cara, deu um problema, isso aqui deu um problema. Muito bom, muito bom. Muito grande. Editorial, deu um problema editorial isso aqui, cara. É, olha, eles queriam... Não é engraçado, Antônio, não é engraçado, Antônio. Chega a ser engraçado, velho. Caraca, velho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Esse cara, por exemplo... Esse cara aí, esse cara aí. Esse aqui é o T.L. Oswald. É, inclusive... É o T.L. Oswald. E ele é feio pra caralho, né? Também não curou a aparência dele. Pois. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Antônio. Esse cara aqui, esse cara aqui é feio. Mas ele é uma espécie de um Billy Graham. Um Billy Graham para os pentecostais, tá? Esse cara faz cruzadas, fazia cruzadas milionárias. Era uma obra gigantesca, como se fosse Michael Jackson chegando num local com dois aviões, tá? Esse cara aqui... E sem contar que essa folha aqui, ela deveria ser arrancada de todos os livros pela editora Graça. Você sabia disso? A editora Graça... O meu não tem esse aí. Não tem. Não tem, né? Não tem. Pronto. Não tem. Sabe por quê? Tu tem a tua aí, ô Diego? Tu tem a tua aí? Tenho. Eu vou pegar aqui. Pega aí, pega aí. É o vermelho. É o vermelhinho. É o vermelho. E, ô Diego, e cara, que pegada sensacional essa aí, né, cara? É, é, é. Exatamente. E os caras fazem de tudo pra esconder, né? Por exemplo, o Edir Macedo, ele usa óculos, né? Sim. E tem a mão mirrada. Ele tem a mão mirrada. Você percebe a mão dele? Pega a mão dele aí que ele tem de esconder. Ele tem a mão aqui defeituosa. A filha também dele nasceu com um problema facial, né? Então, isso aí gera problemas. Isso aí é um problema físico que não deveria ter, porque é obra do criador. E o criador não poderia criar nada problemático aí com defeito, né? Aí o que ocorre? Você vê que esse livro aqui é a nova edição dele, tá? É um livro da editora Graça. Olha lá, ó. Editora da Graça. Esse livro sofreu um problema muito grande, porque eu acho que o livro que o Diego vai pegar aí é um livro vermelho. Eu acho que é o vermelho, que é o mais antiguinho do que esse. A versão vermelha. O mesmo, ó. O meu azul. Não sei por que não tem. Tá bom, mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, Diego, o final aí, pra gente ver. Olha aí, galera, não tem... Olha lá, caralho. Olha lá, caralho. Olha lá, meu irmão. Que isso, cara. Não tem. Que isso. Então, o Jason tem uma edição rara aí, que é paradoxal, meu irmão. Ah, no final, no final também não. No final, ó. Não tem, não tem, não tem. É porque foi um erro. Isso foi um erro editorial. Eles queriam cancelar a obra por causa dessa folha de rosto. É uma folha de rosto que era pra cancelar todo, toda obra. Mas eles imaginaram que o público não iria perceber isso e, assim, pra cortar uma folha de cada livro geraria um outro grande problema. Porque a Igreja da Graça é uma igreja nacional e internacional. E esse livro, inclusive, aqui é um livro que roda nacionalmente. Então, eles viram que eles fizeram a burrada e só percebeu quem... É ninja, né? Caralho, velho. Mas na moral, velho. Puta que pariu, meu irmão. Como que as pessoas são enganadas, cara. Na moral, meu irmão. Aí eu mostrei. Essa foi épica. Eu mostrei. A pessoa aqui no chat é uma loucura, Jason. A pessoa aqui no chat é uma loucura, velho, com isso, velho. É, exatamente. Aí aqui, por exemplo, eu mostrei por que que nas outras edições não tem... Não tem esse aqui. Aí eles disseram... É, porque você tem esse livro e tal, mas esse livro... Não pode circular esse aqui, ó. Tá vendo? Não podia circular. Porque tinha o cara, o autor, com a foto, com óculos. Quer dizer, ele tem problemas. E outra. O Diego sabe... O Diego sabe aí que o Osborne... Ele também tem um outro livro chamado Porquê. É onde ele coloca todo o problema dele, Antônio. E o grande público que está nos ouvindo aí. Ele faz questionamentos a Deus. Por que a esposa dele morreu? E de uma maneira trágica. Aí ele escreveu o livro Porquê? E a Igreja Internacional da Graça até publicou, até ler o livro. Quando leu o livro, ela cancelou. Porque ele fazia perguntas terríveis para eles. É um de capa verde, Jason? É um de capa verde da atual linha? É, exatamente. Foi um livro depois, quando ele fez esse daí, esse livro, ele escreveu o Porquê. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, para poder mostrar para o pessoal. Aí ele fez esse livro Porquê? Onde ele está aqui, fazendo... Ele está olhando para a Bíblia. Ele está olhando para a Bíblia. Antônio, pesquisa aí rapidinho, por gentileza. Coloca aí esse livro, que esse livro tem uma coisa interessante para mostrar. Coloca aí Porquê T.L. Osborne. Não é só isso. Porquê? Tá? Separado. E com... Aí você vai ver aí. Coloca ele aí na tela, e aí você vai ver que coisa maravilhosa para explicar esse livro para a galera. Aí esse livro, eles tiraram do mercado, até ler o livro do cara. Porque assim, eles não queriam, o Diego... Esse cara, o T.L. Osborne, ele é um dos chefes. Um dos chefes, um dos mentores, era um dos mentores do R.R. Soares. Inclusive o R.R. Soares trouxe ele para cá do Brasil, para ministrar curas. E aprendeu muito com esse cara. O Silas Malafaia já tem um outro norte-americano também, que é um guru dele. Entende? Então todos esses pastores que nós temos aqui dentro do Brasil, tem um guru lá fora. Um guru forte. Vamos lá. Essa aí? Pronto. É, mas é esse aqui. Esse verdinho aí, onde ele está, com a mão no queixo. Mão no queixo aí, ó. Esse? Olha lá. Aê, esse daí. Coloca ele aí na tela, para você ver o negócio. Aê, garoto. Coloca ele na tela. Pronto. Esse livro aí, é um livro que eu fui ler, para poder ver o que que... Por quê? Por quê o quê? Né? E esse livro é um desabalto. Olha, Jason. Aqui ele está de óculos, né? Aí ele está, né? E no livro? No livro também, aqui, ó. Não, esse aí já é o... Esse aí já é um óculos escuro, não é não? É, esse aqui já é... É, mas pode falar que é um óculos escuro, né? Mas ele é de óculos escuro, né? É, mas ele é de óculos escuro, né? Olha, ele faz... Ele escreve e pergunta para Deus, por que essa tragédia de uma maneira que ela era uma missionária, fazia a obra de Deus junto com ele, era uma pessoa que tinha a palavra forte de Deus, e Deus não poderia ter levado ela, porque Deus tinha feito uma promessa para ela e não cumpriu. É bom isso? Ah. E ele fala isso. E o R.R. Soares e a equipe editorial não tinham lido esse livro e publicou. Publicou por quê? Porque não queria saber o que o cara ia falar, porque o cara já aumentou do R.R. Soares. Se ele aumentou... Aumentou, exatamente. Se ele aumentou, então vamos lançar. Qualquer coisa que vamos lançar, eu vou confiar. É igual você, Antônio. Quando você confia em mim, deixa aqui na live. Sozinho você vai ao banheiro, então você confia. Mas depois, quando eles leram, eles se arrependeram e tiraram a obra de circulação, porque esse cara faz perguntas esmagantes para Deus e até desconfia. E até desconfia da atuação do próprio Deus. Cara. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.